E aí pessoal, vou comentar nesse vídeo sobre Homestead Farm, traduzindo, seria visita a uma fazenda aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Poulesville, no estado de Mérida. O passeio aqui seria mais conhecer a fazenda, ver os animais e o mais importante, colher frutas da época, geralmente são maçãs ou pêssegos. Ele fica mais ou menos a uma hora de carro saindo de Washington DC, então não fica assim tão longe. É uma fazenda de frutas em que abre ao público em geral, para que as pessoas, famílias, com crianças, possam se divertir ao ar livre, conhecendo a natureza, colher frutas e ter um ótimo fim de semana. Eles abrem geralmente na época da colheita ou maturação das frutas, então fecham nas estações como outono e inverno, abrindo somente no verão ou primavera. E é lógico que nessas épocas ficam bem quente e abafado, então recomendo ver antes a previsão do tempo e checar a temperatura média do dia. E aqui vocês estão vendo eu colhendo as maçãs que estavam disponíveis para a colheita, né? E tinha que ser bem alto para você poder pegar aquelas que valiam a pena. Após passar alguns momentos aqui, né, de ter pregou algumas maçãs, indo um pouco mais longe, temos o plantio de pêssegos, que eu vou mostrar para vocês. Recomendo assim sempre elevar um protetor solar, chapéu ou boné para proteger do sol e levar algumas caixas vazias para trazer as frutas colhidas, caso queira. E aqui nós estamos dentro de um transporte, né, o trator ele está levando a gente para o próximo ponto da colheita, que seriam a colheita das frutas. E assim, próximo a entrada vocês estão vendo aí na frente que tem alguns, assim, animais expostos, como os porquinhos, patos, pôneis, cavalos e por aí vai, né? Então, é bem legal, então vale a pena você circular próximo a entrada e ver esses animais dentro da fazenda. Ah, um outro detalhe também é que aqui eles cobram a entrada, que é de 2 dólares por pessoa, indiferentemente se é criança ou adulto. Apenas bebês de colo, eles não pagam. Um detalhe é que eles aceitam somente dinheiro, então leve sempre cash ou dinheiro vivo. O local fica aberto das 9 da manhã às 17 horas. Antes da visita, sempre verifique no site da empresa se eles estarão abertos, pois, conforme informei anteriormente, eles fecham em determinadas estações do ano. O link, o endereço e a avaliação estarão na descrição. Lembrando que não é permitido a entrada de animais, tampouco realização de festas de aniversários. Outra dica é que existem somente banheiros químicos, que é meio sujo, mas eles ficam somente próximos à entrada da fazenda. Então, se você fosse colher frutas, assim, como, por exemplo, aqui de pêssego, ele fica assim um pouco longe da entrada, ou seja, um pouco longe do banheiro. Então, antes de você ir para a colheita, passe antes no toalete. Existe, assim, de tempos em tempos, existe um transporte local, que seria um trator, né, que leva as pessoas até a colheita, assim, de determinadas frutas. E a distância da entrada até o local da colheita fica de 2 a 3 quilômetros. É lógico que dá para ir a pé, mas eu não recomendo fazer isso em um dia, assim, quente. E na volta, quando você for trazer as frutas com a caixa, assim, vai ficar, assim, um pouco pesado ou cansativo. Agora vamos, assim, a... Vocês estão vendo aqui, é o plantio, né, de pêssegos. Então, as frutas boas ficavam somente na parte de cima, né, porque as que ficavam embaixo, as pessoas já, já, já tinham colhidos. Então, as de cima, assim, você tinha que ser, assim, bem alto para poder colher, né. Então, no meu caso, assim, eu tive sorte. O legal daqui é que, dentro da fazenda, você pode consumir à vontade as frutas que estão disponíveis para a colheita, né. Então, se você aguentar comer 20, 30 maçãs ou pêssegos, você consegue fazer. Mas, cuidado com a dor de barriga depois, né. Em contrapartida, tudo que você colher, você vai ter que pagar, né, ou tudo que você colocou na caixa, eles vão cobrar na saída. E eles não cobram, assim, pela unidade, e sim pelo peso. Mas, ah, então eu vou levar somente duas maçãs. Não, não é bem por aí, pois também existe o mínimo que você tem que levar. Em relação aos preços, comparado, assim, com o supermercado, ele é um pouco caro, né. Então, eu recomendo, assim, não ficar tão empolgado na hora da colheita. E aqui são, assim, os pêssegos, né, que a gente conseguiu pegar, né. As frutas, assim, eram de, assim, de boa qualidade, né. Então, eram bons. Mas, aqui, o preço, assim, é um pouco caro, tá. O que mais? Então, escolha, assim, bem as frutas e tente pegar somente o mínimo estabelecido. E as que tiverem, assim, uma boa aparência. E lá na frente, assim, é um cantinho em que a gente podia descansar. E também fazer um piquenique. Então, eu recomendo você trazer lanches ou bebidas pra fazer um piquenique ao ar livre. Caso o contrário, você não tenha trazido nada, bem na entrada também tem uma cantina em que eles vendem lanches e bebidas. Além de produtos da própria fazenda, como geleias, mel, bolo e por aí vai. Posso dizer que é uma ótima experiência, um bom programa pra você passar com a família. E as crianças vão adorar. Então, após, assim, a colheita, estamos agora voltando, né, pra entrada. E esse é o transporte que eu comentei. É o trator levando a gente. E é basicamente isso. Eu recomendo a visita. Mas espero que vocês possam se atentar às dicas passadas. Para poder aproveitar ao máximo o passeio. Então, espero que vocês gostem do vídeo, das dicas. Deixe seu like pra ajudar o canal. Comente e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Fiquem com o restinho do vídeo. E valeu! Tchau, tchau, tchau.